E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic World, o jogo galera Eu tô muito viciado nesse jogo, topzera demais, mas o intuito desse vídeo de hoje é completar essa missão aqui 15 dinossauros no nível 40 galera, eu prometi que ia trazer pra vocês hoje, então eu tô trazendo Então bota aquele like, arrebenta no like galera, coloca assim, hashtag inscrito Jurassic Que eu vou saber que vocês se inscreveram no canal aí por causa desse jogo aqui, beleza? Então é o seguinte galera, é o seguinte, vamos clicar aqui pra gente ver, tem várias paradas incubadas Tem umas paradas aqui galera, não para, a incubadora aqui não para galera, não para Beleza, beleza, cadê? Opa, vamos botar aqui pra, vamos conferir essa paradinha aqui, essa evolução aqui galera Opa, completou, completou, completou Completou galera, coritossauro, beleza, vamos colocar ele aqui galera Já tem um no 21 aqui, tá galera? Já tem um no 21 aqui Vamos coletar essas paradas todinha aqui galera, vamos coletar essas paradas aqui primeiro aqui Beleza, show, pra gente completar a missãozinha aí, show, show de bola, beleza Vamos lá, deixa eu ver se clicar aqui do RV, não vai né galera, não vai Deixa eu ver aqui como é que é aqui ó, abre um pacote, colete comida, PVP, par alimente 3 dinos Aceleração 3, essa parada aqui que eu não consigo galera, essa parada aqui que eu não consigo, não tem jeito Beleza, não tem jeito, então vamos lá, vamos coletar aqui a comida aqui galera, vamos ver Completamos já a comida aqui ó, show de bola, vamos receber a comida aqui, tá bonito Tá bonito aqui, tá louco Galera, é esse aqui galera, é esse aqui, bonitossauro galera Ah, moleque É ela galera, é ela que vai fazer a gente concluir a missão e subir por nível Será que a gente vai subir de nível aqui galera, vamos ver Vamos ver se a gente vai subir de nível aqui, tá galera, vamos ver se a gente vai subir de nível aqui Opa, beleza, clica nela aí ó, show, show, show Completamos a missão galera, completamos a missão aí ó, show, missão concluída aí ó Show, vamos coletar aqui ó, caraca, 96, irmão 96k de XP, mano, será que completou? Não completou não galera, completou não Opa, episódio 22 aí ó, mensagem trocada, show de bola Caraca, falta um pouquinho aqui, vamos aqui nesse código aqui galera Vamos nesse código aqui pra gente poder pegar de parada aqui Tá galera, tô jogando no mouse Eu vou trazer uma dica pra vocês aí, beleza? Pra iniciante no caso né galera, pra iniciante tá, beleza? Beleza, errei É porque no mouse é complicado cara, no telefone é mais rápido né Beleza? Show, show, show Bonito, conseguimos aí ó Mais 5 de DNAzinho, topzera demais, beleza? Vambora Fui rápido demais, show de bola, show Mais 3 aí cara, mais 3 aí ó Beleza Ih, hi, 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 hi Tubarão tá com o dedo pesado do tubarão O dedo do tubarão é pesado aí, por isso que dá ruim Mas deu pra conter aí a criatura aí, boladona aí ó Rapaz, mais 220 de XP Aqui a parada aqui é XP, XP Vamos ver aqui galera, vamos ver aqui essas missões aqui Tá maneiro, beleza, show Caraca, tamo subindo muito de nível aqui ó Compre, instale torre de observação Vamos ver que torre é essa de observação aqui ó galera Vamos comprar essa daqui Já vamos instalar ela ali Show de bola Vamos fechar aqui 9 horas tá galera 9 horas ela fica pronta aí Show de bola Vamos ver aí qual é a outra parada dele aqui ó galera Colete 300 moedas de carnívoros Porra, sacanagem né cara Eu coletei aquelas moedas todas ali Que vacilo do tuba Eu tinha que ter lido aquela parada ali Que aí a gente ia conseguir alguma coisa tá galera Nunca dá esse ermolio que eu dei hein Nunca dá esse ermolio que eu dei Ha ha ha, mole Tubarão deu mole pra caraca mano Deu mole pra caraca aqui, beleza Depois a gente vem, depois a gente vem nesses carnívoros aqui Vamos ver esse camarada aqui galera Vamos ver esse camarada aqui Show de bola, vambora, vambora, vambora Não vou ver Colete 40 moedas de uma central de comunicações Tá vendo aí, colete 30 moedas de gerador Caraca malandro Caraca 159 XP malandro Que isso Colete de gerador rapaz Quantas moedas de gerador? Vamos ver aqui Colete 40 mil Moedas da central de comunicação galera Vamos ver o gerador aqui galera Gerador aqui Onde é o gerador isso aqui? Vamos ver Fogueira Ah, tem que fechar aqui galera Tem que fechar aqui Beleza Gerador de energia Tá bonito Esse daqui a gente vai conseguir galera Esse daqui a gente vai conseguir de boa Tá? De boa Mas hoje a gente não consegue terminar essa parada aqui não galera Hoje a gente não consegue terminar essa parada aqui não Beleza? Vamos lá Vamos completar a remissãozinha aqui galera Vamos completar a remissãozinha aqui Show de bola Vamos pra batalhazinha aqui né Pra ficar topzera demais Vamos lutar essa daqui galera Vamos lutar essa daqui que a gente ganha alguma coisinha tá? A gente ganha alguma coisinha aqui Eu vou colocar esse aqui E vou colocar esse aqui tá galera Vamos nesse aqui Porque a parada aqui é insana mano A parada aqui é insana Vambora Vambora aqui O nosso aqui é bem superior dele Se ele trocar o Dino Show de bola O problema é dele Vem do adversário Vai trocar o Dino? Trocou o Dino Será que vai dar? Se der uma porrada na gente aí Filho Aí ó Minha vez galera Minha vez ele trocou Eu tenho 97 Eu vou trocar o Dino aqui galera Vou trocar o Dino aqui E vou botar esse aqui tá? Beleza Tenho dois Show de bola Vou jogar dois aqui galera Vou jogar dois aqui Ele tá com três Se ele atacar com três Ele não derruba o nosso Tá galera? Ele trocou o Dino Tá com dois Tá maneiro Tá maneiro E atacou com dois galera Atacou com dois Não derrubou a gente Não derrubou a gente Tamo com cinco Ele tá com zero Ele tá com zero Beleza? Ele tem 256 Beleza 349 Vou jogar aqui dois no bônus Ha 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 Moleque Tamo indo galera Tá começando a pegar a manha dos cálculos No multiplayer hoje Eu arrebentei galera Ganhei dois lendários aí Disputando com a galera do multiplayer aí Show de bola Beleza Ih Não dá não parceiro Não dá não Vambora Vambora Agora a gente detona aí Vamos pra Vamos ver aí Quanto que a gente vai ganhar Ó Seis malandro Seis Já era Sapeca iaia Parceiro Sapeca iaia Aqui Aqui cutuba Não tem Não tem esse caô não A gente detona geral mesmo Vambora 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 aí Ó Hi 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 Aí sim Moleque Aí sim Show de bola Show de bola Ha 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 Cara tô evoluindo muito rápido Eu acho que tô evoluindo rápido Vocês que são um cascudão no jogo aí Diz aí o que vocês acham aí Tá galera Diz aí o que vocês acham aí Se eu tô evoluindo bem ou não Beleza Vambora Vambora joguinho Beleza Vamos abrir aqui ó Vamos aguardar aqui Vamos abrir aqui um baúzinho aqui Cheio de alimento né galera Cheio de alimento Beleza Show de bola Que sacanagem Que sacanagem 130 aqui ó Show de bola Vambora aqui ó Opa E aqui galera E aqui Vamos lutar aqui galera Vamos lutar aqui mais uma Zinha aqui pra gente poder ficar como Carne de pescoço aqui ó Vamos lá Vou botar esse aqui Vamos esse E vamos esse 300 galera 300 Mas não dá pra perder esse daí não Cara não dá não Não dá pra perder esse Vai ser difícil parceiro A gente perder esse Opa Começou comigo Tá bonito Vambora Dois de bônus lá Pro camarada lá Já deu dois Já tá aqui ali galera Já Que isso Que violência é essa parceiro Um Vamos botar aqui ó Dois E um no bônus aqui Toma ali Toma ali uma chifrada Toma ali uma chifrada Toma ali uma chifrada Vitória é nossa Vitória é certa Toma aí Toma na cara Toma na cara Cai lerdo pra caraca né galera Cai muito lerdo Cara o gráfico do jogo é maneiro Cara maneiro Parece que não rapaziada Tem que utilizar bastante a estratégia Cara Conforme você Vai subindo de um nível aí No multiplayer aí Eu senti que A parada aqui Fica carne de pescoço Malandro Beleza DNA Olha quanto a gente tem de DNA Cara É topzera demais Cara Topzera demais Mas vamos ver aqui galera Vamos ver aqui ó É vamos ver aqui ó Opa Eu acho que dá hein galera Só que é 300 de ouro mano É 300 de ouro Vamos nesse aqui ó Vamos nesse aqui Vamos esse Vamos esse aqui Beleza Show de bola galera Show de bola Pra gente poder Eliminar o primeiro A gente tem que trocar os dinos Cara Tem que trocar os dinos aí Pra gente não dar mole Vambora Vambora Tubinha Vambora Pegamos o tatuí ali Manando O gliptodonte Gliptodonte Beleza Vou jogar aqui ó Galera Vou jogar no bônus aqui Ele vai trocar Com certeza ele vai trocar o dino Vamos ver aí Trocou o dino Será que ele vai atacar? Vamos ver Caraca Pra ele atacar a gente Ó Minha vez galera Minha vez Vou ter que trocar o dino aqui ó Porque É muito fraco galera Nosso dino aqui é muito fraco Beleza Botamos o camarada aqui Boladão aqui ó Vamos Cinquenta e seis Vou jogar dois aqui na defesa aqui galera Dois na defesa aqui ó Ele tá com três no a De bônus Vamos ver Caraca Não atacou mano Ele não atacou Aí complicou hein Ele não atacou Vou meter três aqui na defesa Vou meter três na defesa Tirei dois dele aí ó Show de bola Vamos ver Vamos ver Vai subir pra quatro Com três Ataca com quatro Filhão Ataca com quatro Vai Caraca Não atacou mano Não atacou Vou botar quatro aqui na defesa Aqui galera Vou botar quatro na defesa Tirei dois na defesa Ele vai com Caraca Ele vai pra ser Mané Dois ele detona a gente Atacou com tudo Deu ruim galera Deu ruim Deu ruim Vamos ver Eu tô com quatro aqui ó Trinta e sete Não dá galera Não dá Vamos atacar aqui com Temos dois meia três Ele tem Dois Três Vou jogar um aqui na defesa aqui galera Vou jogar um na defesa Tá com quatro Já era Já era Já era Tá com quatro com um Demos mole Demos mole galera Mas é assim mesmo É assim mesmo É uma hora a gente ganha Outra hora a gente perde Beleza Vou ter que atacar com Vamos ver aí ó Cento e vinte e dois Dois meia um Trezentos e quarenta e oito Vou jogar uma na defesa aqui Vamos ver se ele não botou nada na defesa É Vamos ver galera Vamos ver De repente ele dá um jogo pra gente aí né A máquina é máquina né Vamos ver Vamos ver ó Trinta e quatro aí Estamos com cento e oitenta e seis Ele tá com quatro Será que destrói Atacar de quatro Tirou um da defesa aqui ó galera Tirou um da defesa Rapaz Eu vou botar um Dois Três Quatro na defesa aqui galera Vou botar quatro na defesa aqui Vamos ver Vamos ver Ele tem seis galera Ele tem seis Ataca com seis filhão Opa Atacou com seis Opa Opa Atacou com seis Malandro Agora nós temos quatro Oitenta e sete Caraca Ah moleque O jogo tava perdido Malandro O jogo tava perdido Caraca Ah moleque Esse merece o like Malandro Esse merece o like Que foi topzera demais Valeu galera O vídeo de hoje é esse daí Show de bola Vamos ver aqui galera Como é que ficou essa brincadeira aí Vamos ver 40 de DNA aí ó Topzera demais Valeu galera Tamo junto aí Um abração Fui